Diretamente, restante Lovac Tese, da cor, da cor, da cor Elas que era o Caio Bass Hoje, bitch, caio, eu de Hugo Boss Ela de, salto e gloss Lembra-se, escuta a minha voz E sabe que, controla a nós Foi lutar, só que hoje Fala quem não quer ser igual Já foi novidade, hoje é tão normal Correria é foda, não me leva a mal Eu tô nessa cidade, vamos se ver que tal Sagacidade, nem o seu quintal Corrinto, versátil, pouca idade, menino maento Chefe, visionário, estrategista, solinha de frente Cê quer roubar minha paz, é cê querer vim fazer eu perder tempo Porque tempo é dinheiro e malote no bolso Esse é o meu momento Mas eu gosto de viver Busco tal ice pra ela fumar Com vinho branco pra minha bebê Se me escote pra eu degustar Te levo pro show, noite esquecível Se sente, segura comigo Passado pesado, eu reflito Foi várias missões, sem vacilo Deus, tira toda essa maldade do coração do maloqueiro Que já pecou E os meus, sangue do meu sangue vai herdar do império Que nós batalhou, com as plantas da vida construiu meu castelo Brindei a minha mente, saí da estra caseira Hoje eu tô de nave, vários hectares Corrinto, eu tô pesado, que nem sei quanto que late Mas sei que elas late quando nós passa de rebaixado O luar na noite, sei que deixa bem mais favorável Eu de Hugo Bosch Ela de Salto e goste Lembra-se Escuta a minha voz E sabe que Controle a nós Foi lutar só aqui hoje Esquece bebida e fumaça Eu de salou a comida Pra tomar de pedra De peão A doa se desapego nos que casam Pra nós partir para algum rolê Rolê tá pela quebrada Deixa aqui o tempo que vai dizer O nosso ano de barco E eu bonitão Cheio de dinheiro Parece que é a minha nota de interesse, tô firmão Se é peão Nós juntamos a trilha Só toma foto pra medir o resultado, é da bom Sempre Sempre Pou vivência Bad 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 Doida pra mim Cheio de vício ao long run Cê tá com umas amigas lá na van Caio passa o tacate aqui de maçã E o pai vai com uísque e macalã Eu de Hugo Bosch Ela de Hugo Ela de Salto e goste Cheve meu vulgo Lembra-se Escuta a minha voz Já cê sou intuito E sabe que Controle a nós Foi lutar só aqui hoje 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 Eu de Hugo Bosch Ela de Salto e goste Cheve meu vulgo Lembra-se Escuta a minha voz Já cê sou intuito E sabe que Controle a nós Foi lutar só aqui hoje 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 é Beat Um Hoy Once Oh Ah Tá Ayo!